Criançada da LBV, aqui é o Victor e aqui é o Léo. Um beijo para vocês, especial, cheio de energia positiva, cheio de luz, saúde e paz. A gente está sempre junto. Obrigado pela forma como sempre nos recebem. A gente está sempre junto. Valeu. Beijão para todos. Quando a saudade dói, eu passo a mão na viola. Seu ponteiro é que consola o peito desse cantador. Quando a saudade dói, eu pego o retrato dele. E canto olhando pra ele, lamentando a minha dor. Quando a saudade dói, eu canto feito um passarinho. Solitário nesse ninho, tão sozinho, sigo a cantar. Quando a saudade dói, procuro evitar o pranto. É por isso que eu canto, canto pra não chorar. Isso! Estrada de terra batida. E aqui, agora há pouco, passou um automóvel, mas levantou um poeirão. Foi uma correria pra proteger o equipamento, que você não tem noção. Tá certo, né, gente? Aí, mas é gostoso, ó. Tem cheirinho de poeira. Lembro-me quando pequeno, né? Morando na zona rural, na beira da estrada. Aí vinha a boiada. Aquele poeirão subia. Não, pode ficar tranquilo que nunca ninguém jogou a moeda pra mim, não. É porque nem cara de menino da porteira eu tinha na época. Ai, ai, viu? Mas eu quero aproveitar e mandar um bom dia. Atenção, nosso povo de São Paulo, capital. Jardim Humuarama. A comadre Josefa Lopes Martins, diz que está gostando muito do Manhã Sertaneja, viu? Para ti, que o de janeiro, Wagner dos Santos. Ô, Wagner, forte abraço. E os nomes já estão escritos na corrente ecumênica de oração, viu? Dona Maria do Socorro Tenório, de Recife, Pernambuco. Ô, Maria, obrigado pelo carinho. Forte abraço a todo o povo aí, viu? De Pernambuco. Ela diz que o programa é lindo. Ela mata a saudade da fazenda, do sítio, das coisas simples. Que dão vida e mais grandeza. Tem outros nomes aqui? Eu vou deixar para daqui a pouco, porque o Edilson está em nossos estúdios. E tem novidades para a gente aí, que além do cumpadre Macedo, além de Sérgio Nando, o caboclinho, cantador, compositor, acabou de adentrar o recinto. É isso, Edilson. Está viajando mais, que notícia boa, filha. Isso que é chique, por demais da conta. Chegou agora o povo do Paraná. Aliás, um abraço. Vou deixar para você agradecer o povo do Paraná. Vamos lá. Rapaz, primeiramente, obrigado mais uma vez. A gente veio fazendo um outro compromisso aqui na LBV. Estou emocionado. E aí a gente foi convidado para o pessoal da LBV para conhecer. A gente não sabia. A gente ouvia falar, mas não sabia da magnitude que é esse projeto. E o Macedo já é um parceiro antigo da LBV. Edilson, que coisa de Deus. Eu senti a presença de Deus em todos os cômodos que eu passei por lá. Você quer ver uma coisa? Passa para o Macedo. Macedo, fala aquele pensamento do Paiva Neto. Você gosta muito do escritor, do presidente dessa casa. Eu sei que você é um telespectador assíduo da boa vontade. Pensamento de quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. Ponto, filho. Aí, resolvi o problema. Não é difícil, né, Macedo? Nossa, cara. É como o Pedro Paulo, reforçando o que o Pedro Paulo citou aqui agora. Viemos fazer essa visita no complexo da LBV. Avenida Rúdia, Rúdia, Rúdia 700. Na estrutura da LBV aqui na Rúdia 700. Meu amigo, você não tem noção do que é isso aqui. Vocês que... Quem está em casa. Quem está em casa, você que está do outro lado da tela aí, você não tem noção do que é isso aqui. Antes de ajudar, o que você faz? Você ajuda mais antes? Antes de ajudar, de colaborar com a LBV, vem aqui, está convidado, vem aqui. Conhecer. Conhecer, para saber aonde que você está investindo, qual que é o direcionamento do teu investimento, vale a pena. Vem aqui que isso é muito bom. Só para complementar, é a lei da troca, a lei da... Deus manda para você, você tem que devolver. E devolver com coisas sérias. Eu não sabia que era tão... Eu já imaginava, mas eu não sabia disso. É que você passa lá na frente, não tem a... Dia 3? A imensidão do que é lá dentro, né? Logo eu estou voltando para gravar a chamada para o Natal, né? Sim, sim, sim. E eu fiquei simplesmente encantado, de verdade, sem demagogia nenhuma. Fiquei arrepiado, chorei várias vezes lá e é impressionante. Vem ver, depois você... A pessoa que vir e não virar colaborador não é gente de Deus. Gente, é o seguinte, obrigado Macedo, obrigado Pedro Paulo. Você pode ligar para o 0300-107-940 e você manda o seu recadinho, né? Dá a sua opinião do Manhã Setaneja, entra em contato conosco, enfim, está aí os dados direitinho do Manhã Setaneja. O Nando, esse trabalho é recente? Recente? Recente. Está fresquinho, está fresquinho. Recente, recente. Você falou que você não escreve. Não, não. Você só toca e canta. Isso. Está bom demais da conta. Uma segunda dessa aí, fantástico. Talvez se não fosse a primeira que é bonita, achei que não é da conta. Oi, Edu, se eu queria pedir só um instantinho, uma licencinha. Eu preciso mandar alguns abraços daqui, que senão o pessoal me mata. Por favor, vamos lá dessa. Eu queria mandar um abraço especial ao povo de Barretos, que a semana a gente esteve lá. Vocês foram campeões em 2012 lá, né? Em 2012 e agora dia 14 também a gente venceu. 20ª anona edição do concurso, Rose Abrão. É, esse foi em 2012. 12, ano passado. Agora em 2013 a gente venceu também, que foi na quarta passada. Ah, mas vocês pegaram, o que é? Virou bicho agora? Então, o pessoal lá... E que bicho gostoso, né? O pessoal lá que estava torcendo para a gente, que estava vibrando lá, falou, não, se você vai lá, você manda um abraço para a gente, né? Em especial ao Waldir Tenório lá também. Legal. Que está sempre torcendo, com todas as duplas lá, e falou, não, manda um abraço para a gente aqui. E agora, vamos lá com mais uma de uma braga, né? É isso, essa música aí está tocando bastante também. E do Paraíso. É, está muito boa essa música e ele deu um presente para a gente, um belo presente que é essa música aí. Luz no caminho, voltamos já já. Alguém um dia me perguntou se é verdade que Deus fala com todos os poetas. Eu respondi que sim, é verdade. Porém, Deus não fala só com os poetas. Deus fala com todos os seus semelhantes. Ele nos fala através da natureza, de um passarinho, de uma flor, de uma criança, de uma prece, de uma canção, de uma poesia. Um dia desses, ele falou comigo, desse jeito. Eu sou o rastro na areia Sou aquele que semeia A semente do amor Eu sou a prece que cura A mão firme que segura O bisturi do doutor Eu sou o lírio do campo Sou a luz, o pirilampo A beleza do luar Eu sou o aroma da relva Eu sou o calor da selva E a brisa fresca do mar Eu sou a voz do silêncio O azul do céu imenso Sou o brilho da aurora Eu sou o amor mais profundo Do maior filme do mundo Eu sou a trilha sonora Sou o azul do infinito Eu sou a força do grito Sou a lágrima caída Eu sou a flor sem espinho Eu sou a luz no caminho Sou a verdade e a vida Eu sou o amor mais profundo Eu sou o amor mais profundo Eu sou o amor mais profundo Eu sou a gota de orvalho O passarinho no galho Eu sou a borboleta no jardim Eu sou o arrulho da rolinha Eu sou o pio da codorninha 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 Eu sou a fonte cristalina Eu sou o ouro puro da mina A pureza do diamante Eu sou a nascente do rio Sou o timão do navio E o farol do navegante Eu sou a voz do silêncio O azul do céu imenso Sou o brilho da aurora Eu sou o amor mais profundo Do maior filme do mundo Eu sou a trilha sonora Sou o azul do infinito Eu sou a força do grito Sou a lágrima caída Eu sou a flor sem espinho Eu sou a luz no caminho Sou a verdade e a vida Eu sou o amor mais profundo E aí, mais esse programa, hein? A cada edição, uma surpresa chique Ó, selinando aí, né? Nesse pique Nessa postura caipira Sou, e o caboclinho aí O Pedro Paula Um grande compositor Um grande intérprete Da música sertaneja E ao lado desse grande amigo, né? O cumpade Antônio Macedo Da Macedo Plático Macedo Plático Parceira do Manhã Sertaneja, né? Você viu a emoção deles Em conhecer esse trabalho ímpar Realizado pela Legião da Boa Vontade No Brasil e no exterior E ligue pra esse telefone aí Se informe Onde tem uma LBV mais perto de você Pra você ir visitar E também levar a sua contribuição Ou acesse o site aí, né? Conheça a LBV na internet E você vai ver, olha O trabalho que a realiza com as crianças Com os jovens Com as gestantes Com as famílias Com os vovôs Com as vovós É isso Um trabalho realmente que merece O nosso respeito Ok? Eu vou ali E prometo voltar Aí já cato com o Padre Edilson Para a prosa derradeira E a gente fecha a nossa edição Procuro evitar o pranto É por isso que eu canto Canto pra não chorar Música Legenda Adriana Zanotto